No último programa, a Ana Lúcia esteve em São Tomé e Príncipe. Hoje, vamos a outra ilha. Oi! Parou, parou, parou! Nós gostamos muito do Max, mas temos que dar um pouco mais de ritmo ao programa. Com certeza que já perceberam que estamos no Porto Santo, no arquipélago da Madeira. Mais perto de África que de Portugal continental, encontramos a Ilha Dourada, a primeira a ser descoberta pelos navegadores portugueses e casa, durante alguns anos, do lendário Cristóvão Colón. É preciso chegar ao Porto Santo para ter um jantar, como deve ser organizado aqui pelo amigo Romão, jantar à Benfica. Olha para isto. Grande organização. Grande, grande. Eu sou um dos que... Viste para aqui, que o câmbio está ali naquela hora, você quer falar para trás? São os amigos dos Benficistas do Porto Santo. E como é que é viver o Benfica aqui em Porto Santo? Aqui o Benfica vive-se muito bem. Nós somos 5 mil habitantes, somos 4 mil do Benfica. O que é que vai ser aqui servido? Vai ser servido aqui uma entrada de chouriços, o polvo, a moda da casa, que é o polvo alcalarinha, frango no churrasco, que é o nosso prato. A especialidade? A especialidade é o frango e o entrecosto. Ora bem, nós gostamos pouco. Ver a bola aqui e ver o Benfica ao longe, como é que é? Quando o Benfica joga em casa, em uma hora a bola, que é às 5 da tarde, nós convidamos aqui uns amigos, vamos aqui para o restaurante, bebemos umas cervejinhas, comemos qualquer coisa e vemos sempre o jogo. E há bocadinho, você disse-me que havia aí uma história do amigo que quando já sabia que infelizmente ia falecer, mas queria toda a gente do funeral, tudo equipado de vermelho. Sim, eu disse ao irmão que queria que os amigos fossem ao funeral vestidos ao Benfica e nós comprimos, nós fizemos a coisa que quis. O Benfica, isto é mesmo depois de morrer? Sim, é depois de morrer. Aqui em Porto Santo há tudo, mas estão a faltar duas coisas, uma casa de Benfica e sagras. Fala-me disso, como é que é possível? Vai ser possível já este ano, estamos a tratar disso e a casa do Benfica, aqui por este grande Benficaista, o maior Benficaista do Porto Santo, Rui Mendoza. E a casa do Benfica, o que é que falta? Também, falta arrancar mesmo. Pode ser que na próxima viagem cá a Porto Santo já tenhamos uma casa do Benfica e sagras para beber. Meus amigos, esta é a melhor mesa deste restaurante, rodeado aqui de Benficaistas, não se pode comer aqui melhor. O que é que se come aqui bem? Tudo. Frango assado, boa colo, peixe. Se come-se tudo? Tudo. O que vier morre. O que vier morre. Se por acaso apanhar um dia com menos sol, algo que é raro na ilha do Porto Santo, aproveite para dar uma volta de jeep que demora apenas 4 horas. Uma das atrações naturais que podemos visitar na nossa viagem de jeep é este pico, Ana Ferreira. Todos temos na nossa imaginação grandes explosões dos vulcões, mas este piano demorou a ser esculpido pela mãe natureza cerca de 6 milhões de anos. Voltamos à estrada para visitar um jardim. Sim, o Porto Santo não é só areia e praia. Porto Santo é praticamente uma ilha deserta. Estamos na exceção que está aqui presente neste mini jardim botânico. A Quinta das Palmeiras, um mini jardim botânico Izu, é o resultado da visão de um homem, Carlos Afonso. Há 15 anos desenhou e plantou o jardim e toda a água usada por ele teve de ser trazida de caminhão cisterna. O oásis de Zotanto é um refúgio verde para todos os que o visitam. Vir a Porto Santo é passar obrigatoriamente pela praia. É daqui que veio o nome Ilha Dourada. Estendida ao longo de 9 quilómetros desde a Vila Baleira até à Ponta da Calheta, um dos locais favoritos da ilha para nadar, fazer desportes aquáticos ou simplesmente descansar. Esta praia é muito popular entre as pessoas da Madeira, pois na ilha não há praia natural de areia. A água aquecida pelas correntes do Golfo e as temperaturas amenas são também atrações acrescidas aos visitantes estrangeiros. No entanto, este amplo espaço não significa que esteja apinhada com banhistas, como em muitos outros resorts europeus. Ao contrário da Madeira, Porto Santo tem areia bem dourada. As praias são compostas por esta areia que veio aqui da fonte de areia que nasceu a partir de um coral há muitos, muitos milhões de anos. No Porto Santo as praias são lindas e há areia dourada, mas eu sempre ouvi dizer que a beleza não é tudo. Esta areia tem poderes medicinais e no CEPA de Porto Santo podemos usufruir de um tratamento, no mínimo, invulgar. Nós para Porto Santo fazemos um tratamento que vem da geomedicina. Dá para reparar que é argentina? Geomedicina. Que é uma rama, chama-se psamoterapia ou areioterapia. Consiste em baños de areia com fins terapêuticos. Esta areia de Porto Santo é uma areia carbonatada biogênica com muitas propriedades físicas, químicas e térmicas. Esta areia é muito boa para todo o processo, a patologia do foro músculo esquelético, tanto artrosis, artritis, reumatoideas, fibromialgia, tudo o que... Vão adorar, as minhas costas vão agradecer. Ok, eu sei que a ideia de ser enterrado até ao pescoço pode não parecer muito agradável, mas garanto que depois deste tratamento, para além de uma película de areia, temos uma sensação de relaxamento e conforto. Sem dúvida, uma experiência a ter em conta. Neste programa já jantámos com bem-fiquistas, fizemos um passeio de jipe, visitámos a bela praia de Porto Santo e ficámos com areia pelo pescoço. Ilha que é ilha tem uma forte ligação com o mar e com os seres vivos que lá habitam. Nós vamos aqui com o mar dourado fazer uma visita por estas águas cristalinas. O Rui é um dos nossos guias nesta viagem. Rui, muito obrigado por nos receberem aqui a gordo do mar dourado. O que é que nós podemos encontrar nesta viagem que vocês oferecem? Nesta viagem podemos... Vamos ao longo da ilha principal e vemos os miradouros, a elevação mais alta, vemos basicamente na zona sul, vemos a ação humana dos hotéis. Sim. Uma perspectiva completamente diferente de quem passa na estrada, não é? Sim, diferente. Temos uma vista sobre a zona sul da ilha Porto Santo e em dias de bom tempo vemos a madeira. Nós aqui estamos num dos ilhéus ao largo de Porto Santo. No ilhéu debaixo da cal. E aqui havia extração de cal. Havia extração de cal há algumas décadas atrás. Era um trabalho árduo. Vemos algumas galerias. Vemos as ruínas do que foi em tempos uma aldeia onde habitavam as pessoas que trabalhavam. Ali temos uma gruta que conseguimos entrar com os botes. Sim. E normalmente quanto tempo é que costuma demorar esta viagem? A viagem normalmente dura entre duas horas, duas horas e meia. Quando o tempo permite e não está tanto vento, a ondulação lá fora não é tão alta e permite-nos ir lá para fora, observar golfinhos, baleias. Às vezes encontramos tartarugas. Então é isso que nós vamos tentar ver agora, não é? Vamos tentar pensar em um skipper. Onde é que nós vamos? O skipper é que manda. Vamos mostrar o skipper que está aqui atrás, que ele não quer aparecer, entendeu? O homem... Então venha cá. Venha cá. Vamos tentar ver se este microfone dá para tudo. Você que é o responsável aqui desta embarcação. Como é que é tomar conta desta malta toda? Faço isto com prazer. Desde há 13 anos... Pouquinho de tempo, não é? Sim. Pouca experiência. Desde há 13 anos que comecei nesta atividade e faço isto com o maior prazer. E como é que é trabalhar com este malandro aqui? Pode-nos contar que ele não te estava a ver. É bom. Ele faz a parte dele, que fala bem as línguas, inglês e francês. E eu falo a parte do italiano, que também desarrasca-me bem. Temos uma boa equipa. Então vamos à procura aqui dos golfinhos? Sim, vamos. Vamos lá embora. Vamos lá. Viagem feita a bordo deste mar salgado, mas ainda há muita coisa para ver nesta ilha magnífica do Porto Santo. No Porto Santo há muitos segredos escondidos e bons de se descobrir. Meus amigos, há vinho em Porto Santo. Portanto, estamos tranquilos. Como está? Muito bem, Matur. Muito obrigado. Fala-me deste museu, que aqui podemos conhecer um pouco da história do vinho aqui em Porto Santo. Sim, também. Temos aqui os moinhos, que são peças características do Porto Santo. O Porto Santo, os moinhos de vinho são um equilíbrio do Porto Santo. Havia muitos moinhos de vento. Aqui há moinhos, e fazer aqui um moinho original, como podemos ver aqui na parte de trás. Esta reconstrução. Exatamente. É um moinho feito de raiz que foi reconstruído aproveitando peças originais do moinho de vento. Portanto, um moinho de vento, havia vários moinhos de vento diferentes. Havia de casa de madeira, a estrutura da casa era em madeira, que rodava rotativo através de umas rodas de madeira, com uma mó. E havia também com duas mós. Podemos ver aqui o caso deste moinho, que é uma miniatura feita à escala 1,5. Se nós usarmos aqui, funciona. Funciona tudo. Então, tudo vai funcionar, como se pode ver. E volta lá dentro mesmo, para moer. Este moinho tem as duas mós. A moeda alva, que é a moeda branca, que faz a farinha mais fina. E também tem a moeda trigueira, que trabalhava separadamente. Só trabalharia uma de cada vez, no caso de se necessário mudar. Portanto, esta moeda é retirada, o carrete retirado, e a moeda jogava-se para esta posição, que por vez vinha para este espaço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isto é o que nós gostamos. Isto não há nada como provar, não é? Exatamente. Isto é o vinho branco do Porto Santo Listerão, com caracol. Saúde e saúde aqui ao Museu. Muito obrigado. É no Hotel Vila Valeira que encontramos o maior centro de talasoterapia em Portugal. Vamos conhecer. Esta experiência no Vila Valeira é indicada para homens e para mulheres. Eu trouxe a Inês para vir experimentar todas as experiências que estão aqui disponíveis. Bora lá. Vamos. A Andréia é coordenadora deste SPAI e vai nos explicar porque é que ele é um dos maiores de Portugal e porque é que tem tratamentos tão diferentes. É maior a nível de área. Com talasoterapia somos a maior a nível de área e é isso que nos diferencia. As pessoas vêm ano após ano precisamente porque se sentem bem connosco, porque os tratamentos com água de mar têm uma ação mais rápida no corpo e é isso que as faz sentir bem. Nós temos ali um circuito que estivemos a experimentar. Exato. Fale-me um pouco desse circuito. O que é que temos lá? São três piscinas com água de mar. Onde esteve foi no corredor de marcha que simula as correntes marítimas e é para caminharmos contra a corrente. Ativa a circulação das pernas e tem um efeito muito relaxante nos músculos das pernas. A Inês quase que fez parte desse circuito às minhas cavalitas, não foi? Exatamente. Apesar de que ouvi dizer que faz muito bem também para a falta de circulação ou má circulação. Exatamente, para a má circulação. Estimula a circulação. Para quem fez. Para quem fez. Foi o caso. Eu fiz parte. Para além dessa parte dos tratamentos molhados, temos a parte dos tratamentos secos, temos a parte das massagens. Estivemos a experimentar a candle, que é a massagem com cera quente. Foi a que a Inês experimentou. Foi a que a Inês experimentou. Espetacular. Porque é que eu andei a levar com bambu. Eu não tenho o que mereço, Miguel. Começamos assim. E é com esta lição que nos despedimos da Ilha Dourada. Para além do que lhe mostramos, Porto Santo tem muito mais para desvendar e merece, sem dúvida, uma visita. Temos a certeza que se vai divertir tanto como nós, por isso, faça as malas e vamos sonhando. Sonhando. Até o próximo destino. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.